Então, higiene mental, pessoal, não é como aqui está a figura mostrando o cérebro, a mente tomando um banho. Não é necessariamente isso, é só uma figura de linguagem. A questão de higiene mental é você cuidar dos pensamentos, é você cuidar do que você pensa da sua mente. É você refinar, filtrar, manter só coisas boas na sua mente. Isso é muito importante para o bem-estar mental, isso é muito importante tanto para o indivíduo quanto para o social, para o conjunto. Uma pessoa em bem-estar mental, ela vai estar com o social também bem e vai promover isso com os outros. E para os animais não é diferente, os animais também têm no seu comportamento que estarem bem mentalmente, para poderem viver bem consigo mesmo e com os outros animais. Então, é muito importante que façamos sempre higiene mental, tá? Vocês estudantes estão numa época bem corrida, bem intensa, muitas provas, trabalhos, aprendizado, mas sempre é importante tirar um tempinho para você fazer essa higiene mental, para você cuidar da sua mente, para você cuidar dos seus pensamentos, ter um momento de diversão, de alegria, de descontração, praticar um esporte, fazer uma leitura diferente do que você está estudando, tá? É muito importante manter as relações familiares, as amizades, curtir a vida, tá? Lembrar que isso também vai fazer com que você recarregue as energias e consiga conquistar todos os seus objetivos. Então, faça sempre higiene mental. Higiene social, pessoal. Então, é o conjunto de atitudes que podemos ter com as outras pessoas da nossa comunidade, e assim se viver bem com elas. Isso aqui é importante porque nós, enquanto pessoas profissionais, temos que viver bem em comunidade com as outras pessoas, né? Então, são atitudes sociais, no meio social, colaborar com as pessoas e respeitá-las, tratar de todos com educação e dedicação, sem fazer distinção, né? Manter e proteger as árvores das ruas, das praças e dos parques, manter o ambiente saudável, o ambiente higiênico, não jogar lixo, né? Deixar tudo limpo. Ajudar a conservar a escola, é muito importante o nosso ambiente de aprendizado, nosso ambiente de trabalho, né? Conservar, porque outras pessoas também vão utilizar desse ambiente, tá? Não jogar lixo ou qualquer outro tipo de sujeira nas ruas, lugares públicos. Enfim, proteger e preservar a natureza também é uma atitude de higiene social. A gente mantendo o meio ambiente limpo, higiênico, é agradável, ele é bom para todos nós, seres humanos, e bem como também para os animais.